Música Se inscreve no canal, deixa o like Música 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 Novamente eu digo, se inscreve no canal, deixa o like Música E compartilha esse vídeo com seus amigos Música 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 Amém. 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 É pra botar o carro Naquele pontinho amarelo Então foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixa o like Então vale